Bom, vamos lá, vamos tentar invocar a Min. Eu espero conseguir ela, é o meu foco principal nesse banner. Eu também quero muito a Odetta, mas a prioridade aqui é a Min. Vamos gastar os 10 tickets primeiro. E assim que eu conseguir as duas eu paro. Vamos lá, vamos lá, tickets. Eu costumo gastar 10 tickets primeiro pra aumentar a rate na invocação de 10. E como vocês podem ver, eu já não boto fé nos tickets, então eu só vou passando por cima deles. E os tickets estão se provando que eu não deveria botar fé nele mesmo. Eu tô nervoso com o Dragalha porque eu gastei muito mais do que eu queria nos últimos banners. O porra, perdão. Eu gastei muito mais do que eu queria nos últimos banners e agora eu tô com pouco. E aí veio esse banner, que eu sei que é bait. Mas eu quero a Min mesmo assim, então... Decisões ruins na vida. Opa! Ah! Decisões ruins na vida, né? É pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu jogo Gasha. Tá, acabaram meus tickets. Vamos pro roll de 10. Até agora nada nem do Odetta, nem do Loan. Nossa, eu tô vendo que eu vou zerar, mano. Então uma coisa que eu não queria na minha vida era... Nossa Senhora. Uma coisa que eu não queria na minha vida era zerar no Dragalha. De ficar, tipo, sem o Iron Might nem nada. Eu tava tão feliz, tão acostumado a ter, tipo, muito. Aí agora eu vejo que eu tenho menos de 10 mil e eu já fico trigado. Porque antes eu tava... Antes do aniversário eu tava com, tipo... 20 mil. Chegando a quase 30 mil. Começamos mal. Começamos bem mal. Mas vamos seguindo em frente. Opa! Vem Min. Min. Resolve meu problema agora já. Pode vir Odetta também, né? Aí a gente para por aqui. Fica todo mundo feliz. Fica todo mundo feliz. Não vai ficar todo mundo feliz. Mas pode ficar um pouco feliz. Nossa. Não seja um Spooky. Eu não vou aguentar. Depois do... Do que eu passei com o Aver, eu não vou aguentar. É um machado, velho. É um machado dourado. É um Spooky. Por que, Lin? Por que que você tá fazendo isso comigo? Você já tá no nível máximo? Você já tá com uma arma? Você já tem dragão no... Por que? Por que que você tá fazendo isso comigo? Eu acho que eu posso dizer que oficialmente a minha sorte acabou. E a partir de agora é só ladrão abaixo. Eu tô muito triste. Tá bom. Já esquipei um, então vamos ver. Nossa senhora. Bom, veio... Veio o menino Law, hein? Pelo menos. Queria ele também, né? Mas eu quero mais as outras. Vamos, jogo. Você acabou de brincar com os meus sentimentos. Vai. Isso. Machadinho. 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 Dragão. Não tá fácil não, mano. Não tá fácil pra ninguém. Vamos ver o dragão. Ah, shinobi. Eu realmente queria o shinobi. Então tá valendo. Mas continua triste. Eu não tinha um shinobi até agora. Eu tava precisando dele. Vamos que vamos. Vamos zerar nessa merda aqui. Oh, meu Deus do céu. Vai. Vai. Não foi. Meu Deus, velho. Um bare minimum, não. Pelo menos não veio o dragão. Mas, nossa senhora. Ai, por que dói tanto o jogo? Por que você tenta me machucar desse jeito? O que foi que eu te fiz? Ah. Meu Deus, velho. O que que tá acontecendo aqui? Por que? Nossa, veio com um dragão ainda. Por que? Por que? Por que? Eu acho que eu não coletei ainda. Sai, negócio. Duzentinhos. Aqui estão só os dragão que não coube. É o suficiente pra eu fazer meu último roll. Eu já tô triste. Os periquitos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não vamos. Vai com a espadinha. Não foi dessa vez. Tá bom. Olha. Veio alguma coisa que eu queria, pelo menos, né? Mas eu continuo triste. Calma. Foi uma merda! Nossa, eu tô zerado no dragalha. Eu tô muito triste. Fazia muito tempo que eu não ficava zerado no dragalha. Por que você fez isso comigo, Min? O lado bom é que não resetou minha chance. Então, eu vou continuar invocando. E... Tem... Putz, a Elisani tá junto no hate-up. Tá bom, ela é boa. Mas, né? Temos chance ainda. Mas tem um negócio de login. Os rolls de Jazzer Lane antes já foram uma merda. Os rolls de Fate não veio alguma coisa. Agora começa a minha... A minha era de tristeza e de azar. Bom, pessoas! Esse foi o Gachahel. E bons rolls e bom farm pra vocês. Pelo menos melhores rolls que os meus. Dói. Dói muito. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.